Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Hoje eu venho lhe fazer algumas perguntas. A primeira delas é, como anda o seu estudo de guitarra? Você está tendo 5, 6, 7, 8 horas por dia para você se dedicar no instrumento? É claro, esta é a grande fórmula para um sucesso. Quanto mais tempo você ficar estudando, melhor será, certo? Não existe uma poção mágica que você vai estudar apenas 1 hora ou meia hora por dia e você vai alcançar nível Master na guitarra. Mas é claro, se você não tem esse tempo, eu tenho um material que eu criei que com certeza irá lhe ajudar. Não que você não tenha que estudar, é claro que você tem que estudar. Mas é um material muito direcionado. Aqui nós vamos trabalhar na tonalidade de mi menor, uma das tonalidades que os guitarristas mais gostam, certo? Aqui eu coloco poucos elementos para você dominar o braço todo do instrumento e que você terá uma fluência muito grande no seu fraseado. Então, se você está nesse caso, que você quer um segredo, ou seja, aquela carta embaixo da manga que você precise estudar e semana que vem você já quer sair tocando, esse material é para você. Este material você tem Back in Track e PDF e também toda a explicação em vídeo onde você pode assistir de forma online, tanto pelo seu celular, pelo seu iPad ou pelo seu computador. O acesso é por tempo indeterminado, certo? Então, corre lá e adquira esse material que com certeza vai lhe ajudar muito. O acesso é por tempo indeterminado, certo?